Olá pessoal sejam bem-vindos mais uma vez ao canal este é mais um vídeo de mais um trabalho nosso suporte para papel higiênico feito com cano de pvc de 25 milímetros para fazer esse suporte eu utilizei três pedaços de cano de 6 centímetros dois pedaços de 13 centímetros um p dois joelhos de 90 graus e três tampões para fixar essas conexões eu usei um martelo de borracha para facilitar um trabalho fácil de fazer esse suporte é fácil utilizei pedaços de cano que eu tinha no trabalho que eu fiz anteriormente esse é um suporte para dois papel higiênico só encaixando os cano os pedaços de cano nas conexões e aí e aí e aí é fácil de montar pois eu pintei com a tinta preta spray preta e aí e aí e aí Esse é o segundo trabalho que eu fiz também com cano de PVC, um suporte para toalhas. Utilizei um pedaço de cano de 25 milímetros de 60 centímetros, dois joelhos de 90 graus, dois tampões, dois pedaços de cano de 4 centímetros. Para poder encaixar na parede, nos tampões. Fiz aí o spray preto, preto brilhante. O suporte depois de pronto. Já fixado na parede. Fiz aí uma bucha de 6 milímetros. Com o parafuso para poder fixar na parede. Esse é um suporte para dois papéis. Você pode estar fazendo para um papel. Deu. Deu. Este já é o suporte para toalha. Se você gostou do trabalho aí, gostou do conteúdo, dê o seu like aí. Se você não é inscrito no canal, te convido a se inscrever no canal. Assim você estará nos ajudando no crescimento do nosso canal. Muito obrigado por assistir os vídeos. Que Deus abençoe sua vida. Até o próximo vídeo. E aí, se a Camila balança, não dá pra me esfregar. Que é pouco. Para de tomar o banho. É muito bom. E aí, se a Marcos e o Marcos. E aí, se a Marcos e o Marcos, se a Marcos e o Marcos. E aí, né?